Boa noite! é april 25 de novembro, tornando em 24 de setembro hoje depois? o início? o início? o início? mas, o início? mas, o início? também, mas também o início? mas o início? mas o início? do início? o início? se o início? é o início? Isso também é muito diferente, no? Isso também é muito diferente, no? É ali... 13 e... 35... 75 e 14, e isso significa que isso é muito muito diferente e se... 5, 6 degrees menos do standard, não... não... e isso é muito diferente da noite... e isso é muito bom que a gente faz isso e que vai fazer isso mas não é que a gente se for laborar mas... isso é muito bom que a gente faz isso e que a gente faz isso que a gente faz isso a xícola a xícola a xícola a xícola Eu não acredito que não estou completamente bom Então, eu posso ver as coisas que as eu disse antes de um vídeo Mas eu vou ver as coisas de um vídeo Eu vou ver as coisas de um vídeo Um vídeo aqui é um vídeo Mas o importante é que as coisas de um vídeo É um vídeo E isso se você vai nesse vídeo, tem que fazer isso fortemente de velocidade Infacto, se não está a cenário, no, em geralmente é começado a dar uma cenário de corte Certo, se você vai fazer isso, e infacto, se não está a cenário de 90 anos de mostro de grado E infacto, se não está a cenário de fortemente, não está a cenário de renda um vídeo em todos os livrosi são de braço o de mim após o que você está fazendo a gente magicians a quinta é um só é um só e o que você está de tudo o seu 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 eu... O primeiro eu tenho a fazer isso. Eu tenho a fazer isso lá, mas no anteriormente, eu tenho tolto o outro aqui. Eu tenho a fazer isso. Não tenho lembrado do meu jeito, mas vários são. Eu tenho a fazer isso aí. Eu quero dizer Rasti Tomaschi, graças a todos os dias, graças a todos os dias, graças a todos os dias, por isso que eu quero dizer, eu quero dizer Rasti Tomaschi, graças a todos os dias, eu não sei o nome do cara, porque eu perdi completamente o nome, mas também o nome, a Imeem, infact, Rasti Tomaschi, por isso que você é das metal legal interpretado por Ted Rimm, eu só vou dizer Rasti Tomaschi, não sei, mas o Rasti Tomaschi também, mas não sei. Rasti Tomaschi, mas não. Rasti Tomaschi, mas também ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa O dia é, o dia é que eu falo, é que sim, mas não há trabalho para precisar de uma pessoa. Mas quando eu falo, eu acho que se não, é que não é certo, mas não é certo. Eu não quero dizer que se não, não é certo. Eu não quero dizer que não, não é certo. É assim que a gente pode se lembrar. e eu agora disse, E não tomei, portou-mei, para o meu sol, eu não tomei. E eu não tomei, eu não tomei, eu não tomei. O que é que faz isso? É isso que eu não sou mais. Eu não sou. 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 Amém. Amém.